Como a ver, se eu estou atento contra o Moixos, muito bom. Se o pai for ele mesmo, e se isso a favor, com que ele dá, O homem é nenhum, creio que vale, desassossego a me agarrar-te. Onde estás escondida, se eu não sei, o que é desvio, não percas mais tempo, Ah, não é, tu não cegues teu amor, Ah, não sei, o que é desvio, não percas mais tempo, Não sei, não é, não sei se é amor, É sim, tu sabes a palavra, é tão puxinho, nem sei se é amor. E o coração já não acredita E só vem quem é esta hora Mas o que sinto é tão militar O que é causa na água Tu não vais contê-lo Porque finges, porque mentes Tu não vais percebê-lo O que resta quando sentes Deixa agora aprender Que o teu teu sou Aquele que era amor Não sei, não é Eu nem sei ser amor Esqueci, sou a minha primeira Esqueci, lembrei Eu nem sei ser amor Não sei, não sei, não sei Não sei, eu nem sei Não sei, eu nem sei Não sei, eu nem sei Não sei, não sei Não sei, não sei, eu nem sei 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 Não sei, eu nem 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 sei, eu nem sei Obrigado.